E lembrar sempre de agradecer por tudo Vai virar passado no futuro E nessa vida não se leva a nada Felicidade é um fim de tarde, olhando o mar E a gravidade não te pede, te voar por perto E toda negatividade a onda, amor, não se propaga no ar Amor é se divertir, lançar mais uma tatu Manos problemas de geral, toma no cu Nada havia mais que a velha da tua alma Bem o amor superam tudo E quando o sol invade os olhos É só pra te lembrar que o mundo a vida não tem preço É hora de acordar Felicidade é um fim de tarde, olhando o mar E a gravidade não te pede, te voar por perto De toda negatividade a onda, amor, não se propaga no ar Valeu galera!